Salve, irmãos e irmãs, Senhor. Amém. Eu quero que eu abri bem, salve, senhores, meu nome, o Senhor, meu Deus. Bem-aventurado, bem-aventurado a todos os que viam, famílias, técnicos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado, que os que guardam, que os que têm comigo e que os filhos gostam em todo o coração. Agradeço a comunidade.